Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Quero primeiro pedir desculpa, tá? Porque o primeiro conteúdo que a gente gravou sobre o Eric Pulga, falando sobre os encaixes dele no time do Atlético, sobre as características do jogador, acabou indo sem áudio. Então a gente tá regravando conteúdo pra entregar, acho que a grande notícia do dia, né? Acho que é o primeiro nome que é vinculado o interesse do Atlético e que faz mais sentido. Porque contratações como o Rony, como o Gabigol, como o Dudu, eram muito fora do perfil que o clube tá acostumado a investir e se você for parar pra pensar também da própria realidade do clube Atlético Paranaense hoje, que ainda não tá preparado pra investimentos de um milhão por mês, dois milhões por mês em apenas um jogador. O Eric Pulga é aquele jogador com a cara do Atlético, um jogador jovem, um jogador de muito potencial, um jogador que pode entregar agora, mas tem uma projeção de futuro muito legal e o Atlético faz esse investimento tentando usufruir do que o Eric pode entregar nesse momento, mas usufruir também do que vai ser o Eric Pulga daqui a uma, duas, três temporadas. E acho que a gente tá vendo isso no Agostinho Canóbio, né? Um jogador que chegou entregando um nível, hoje entrega um nível muito melhor, um nível muito diferente. Então, a contratação do Eric Pulga eu vejo bem com esse carimbo atlético, uma contratação que eu confesso que eu aprovo e aprovo muito e eu vou explicar pra vocês porquê. Mas antes vou pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, que é muito importante pra gente continuar crescendo. Muita gente vem vendo os vídeos e não se inscreve no canal. Então, se inscreva, dá essa força, ajuda a gente a alcançar um número ainda maior de inscritos. E, óbvio, se você puder se tornar membro, ajudar financeiramente o canal, tudo é muito bem-vindo, beleza? Vamos começar falando sobre as características do Eric Pulga, né? Porque eu tô vendo muita gente comentar sobre o Eric Pulga e eu não sei se todo mundo conhece quem realmente é o Eric Pulga. Que é um jogador de lado do campo, tá, rapaziada? Eu vejo muitos torcedores falando do Eric Pulga. Ah, mas o número é isso, o número é aquilo. É um jogador de lado do campo, atua na maioria das vezes pelo lado esquerdo. Um jogador que é um ponta muito característico. Jogador de velocidade, tem índices físicos excelentes, principalmente dos sprints, né? Corridas de alta intensidade, que ele alcança 20, 25 km por hora. Recentemente teve um lance que acabou viralizando bastante, que foi em Ceará e Chapecoense, que o Eric Pulga, no finalzinho do jogo, 52 no segundo tempo, pega uma bola, dá uma arrancada, vai parar dentro do gol, só é parado com falta, acaba sendo pênalti e o Ceará vai lá e vence o jogo. Então, um jogador que fisicamente muito preparado para gerar vantagens através da sua capacidade física e também gerar vantagens através do drible. O drible é uma marca muito forte do jogo do Eric Pulga. Aquele jogo bem futebol brasileiro mesmo, aquele jogo bem característico do futebol de rua, que pega a bola, que vai para cima, que ataca o espaço, que vai para cima do marcador e vai tentar uma, vai tentar duas, vai tentar três até acertar. Isso acaba aumentando o índice de erros do jogo do Eric Pulga, mas é aquele jogador que arrisca alto, né? Quando acerta, acerta de maneira significativa. Essa capacidade de drible dele também se junta muito a uma capacidade que ele tem, que é de ser um bom finalizador. Um ponta que tem esse jogo lateral, mas em muitos momentos está na zona de finalização, tanto que já são dez participações que ele fez gol na temporada, né? No total, 12 participações, 10 gols e duas assistências. Então, está sempre numa condição de estar finalizando, de buscando gol e juntando. Essa parte do drible, essa parte da habilidade com esse poderio de finalização, que eu acho que potencializa ainda mais o jogo dele, porque ele cria para os companheiros, mas ele também cria as próprias chances. Então, a gente sabe que o Atlético é um time que vem tendo dificuldade de jogar contra equipes que vêm jogando mais fechadinhas, contra retrancas ali. E o Eric Pulga pode ser uma arma muito interessante nesse drible para quebrar sistema, nessa finalização, para chegar ao gol adversário. É importante dizer, contar uma história para vocês, que um jogador do Atlético uma vez me falou o seguinte. O maior reconhecimento que um jogador pode ter é quando o time busca essa peça o tempo inteiro. E acho que um dos principais fatores, para eu acreditar que o Eric Pulga está preparado para dar um salto do Ceará para o Atlético, é o fato de ele ser uma referência muito clara no time do Ceará. O time do Ceará procura o Eric Pulga o tempo inteiro, principalmente quando está em dificuldade. Eu vi alguns momentos ali das finais do Campeonato Cearense contra o Fortaleza, alguns momentos de Copa do Nordeste ali, que o Ceará estava precisando atacar, não sabia como direito. E era basicamente, bola no Eric Pulga, o Eric Pulga é para cima da marcação. Bola no Eric Pulga, o Eric Pulga é para cima da marcação. Então, o Eric Pulga já é uma referência. Eu acho que isso conta muito em relação ao grau de maturidade que o jogador tem, o grau de maturidade que o jogador pode entregar caso venha vestir a camisa do Atlético. Beleza, pessoal? Então, a gente já falou das características do jogador. Agora, como eu vejo o Eric Pulga entrando, contribuindo, ajudando dentro do esquema do técnico Kuka, que é um esquema que valoriza e potencializa muito os pontas. Os pontas têm ali um papel muito importante, um peso muito importante dentro do esquema do técnico Kuka. E eu acho que o Eric Pulga, por causa disso, cairia como uma luva. Por quê? Qual é o modelo de jogo do Atlético? O modelo de muitas transições. O modelo que você se encolhe num bloco médio-baixo e, a partir daí, tenta atrair o adversário e sair em velocidade. E eu acho que o Eric Pulga tem a arrancada para sair em velocidade. Tem essa capacidade e essa facilidade de sair rápido da defesa e chegar no ataque. Um jogador que, quando chega no ataque, tem essa capacidade de estar sempre acelerando o jogo. O Kuka gosta dessa intensidade na frente desse jogo, sempre acelerado desse jogo, sempre focado na velocidade dos jogadores de frente. Então, eu acho que, assim, para o que o Kuka busca, o Eric Pulga chegaria e encaixaria muito facilmente. Eu acho que isso seria mais um ponto que facilitaria muito a adaptação do Eric Pulga vestindo a camisa do Atlético. O encaixe e não é à toa que o técnico Kuka já aprovou a sua contratação. Então, acho que entregaria mais gol. Por exemplo, se você for parar para pensar nos concorrentes, porque eu vejo muitas perguntas. Ah, chegaria para ser titular? Cara, assim, depende muito, óbvio, de como ele se adaptaria, mas acho que chegaria para brigar por uma vaga de titular, sim, levando em consideração que é um jogador que, acho que em questão de um contra um, o jogador que tem mais essa característica no time do Atlético é o Kuka, que é um jogador que acaba produzindo muito. O grande fato é que o Eric Pulga tem um diferencial em relação ao Kuejo, que é a capacidade de finalizar. Então, se o Kuka quer esse ponto agudo, se o Kuka quer esse ponto para atacar profundidade, se o Kuka quer esse ponto de drible, de, assim, gerar uma constante sensação de perigo, eu acho que o Eric Pulga tem mais esse poderio, tem mais essa característica que o Thomas Kuejo. Porque eu vejo, por exemplo, ah, o Nicão vai se titular? Eu vejo o Kuka buscando muito mais esse ponto agudo do que um ponta mais construtor, como é o caso do Nicão, sabe? Mas, no mínimo, acho que seria mais uma boa edição em relação às nossas opções ofensivas. Porque, por exemplo, muita gente tem um pé atrás do fato do Eric Pulga ter jogado na Série B, estar jogando no Campeonato Cearense, esse tipo de coisa. Mas quando enfrentou o Fortaleza, uma boa equipe de Série A, foi muito bem. Então, eu fico pensando, pô, Atlético e São Paulo no Morumbi, jogo difícil, jogo chato, a gente precisa de um jogador para botar fogo no jogo. Um jogador para trazer energia, para trazer movimentação ali no sistema ofensivo do Atlético, porque eu acho que essa responsabilidade acaba ficando muito concentrada no Canob. Acho que o Eric Pulga seria uma boa possibilidade. Ah, a gente vai jogar fora de casa, um jogo de mata-mata de Copa do Brasil, de Copa Sul-Americana, vai apostar em contra-ataques. O Eric Pulga encaixa muito bem, é uma possibilidade. Então, assim, é uma contratação que eu apoio muito, é uma contratação que eu acho que faz muito sentido, acho que cairia como uma luva no esquema do técnico Kuka e no funcionamento geral do time do Atlético. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. E eu quero que vocês deixem um comentário aqui o que vocês acharam desse interesse do Atlético em um jogador de tanto potencial, que tem ali as características que a gente tanto precisa, porque há pouco tempo, volto a dizer, a crise na ponta do Atlético era muito grande. Aí, porra, o Quede melhorou, o K9 melhorou, não precisa tanto de ponta assim, muito pelo contrário. O Atlético continua precisando e precisando muito. Valeu, pessoal.